Olá, eu sou a Joara Marquezine, da Associação Artigo 19. A gente está aqui hoje para falar do panorama de três anos da Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAE. O artigo 19 é uma organização internacional que trabalha com acesso à informação e liberdade de expressão. O acesso à informação é um direito em si, é um direito internacional, previsto em vários artigos internacionais, como o Pacto Civil e Político, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e também previsto na nossa Constituição. Além de ser um direito em si, ele é um direito instrumental, ou seja, ele tem influência em outros direitos humanos, como, por exemplo, fortalecendo a sociedade civil, buscando essa luta por outros direitos ou o próprio controle social e incentivando também a participação popular. A ausência de informações pode comprometer tanto a avaliação de políticas públicas, como também gerar políticas públicas inefetivas ou inadequadas pela falta de um estudo prévio. A Lei de Acesso à Informação, como já foi abordada nos outros tópicos do curso, tem duas premissas fundamentais, a transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa é a obrigação dos órgãos de divulgar, nas suas páginas online, algum mínimo de informação. E a transparência passiva é a possibilidade do cidadão, de qualquer cidadão, fazer um pedido de informação. A Associação Artigo 19 monitora a Lei de Acesso à Informação desde a sua vigência em 2012. A gente faz monitoramentos através de relatórios temáticos e também reuniões com organizações da sociedade civil. No primeiro ano da Lei de Acesso, tendo como base essas reuniões, esses relatórios e os nossos pedidos de informação, a gente percebeu que a maior dificuldade ainda era a não resposta, principalmente devido à falta de treinamento desses funcionários públicos e também de conhecimento das organizações sobre essa nova lei. De 141 pedidos nossos, 32% não tiveram respostas e a maior problemática ficou restrita às agências reguladoras, aos governos estaduais e também ao judiciário. Ainda no primeiro ano, a ausência de informações, principalmente na internet, relativas à transparência ativa e também à desconexão entre as bases de dados. Já no segundo ano da Lei de Acesso, a gente percebe uma melhora. A nossa metodologia avaliou 51 órgãos do Executivo, Legislativo e Justiça, considerando os critérios de transparência ativa e transparência passiva. Na transparência ativa, foram avaliados seis itens, considerando o mínimo previsto em lei. Como vocês podem ver no slide, os itens foram informações institucionais, programas e projetos, listas de documentos classificados, perguntas mais frequentes, participação popular e conteúdo executivo orçamentário. Na transparência passiva, os pedidos se referiam à implementação da LAI e participação popular. A gente percebe uma melhora na transparência ativa, principalmente na divulgação dos sites do Governo Federal. Ainda assim, essas bases de dados normalmente estão desatualizadas e desconexas, ou seja, é difícil você fazer uma comparação entre esses indicadores. Na transparência passiva, a gente percebe que a maior dificuldade começa a ser a qualidade das respostas e não a ausência delas. Outro ponto essencial continua sendo a exigência de identificação adicional, principalmente impedindo as pessoas de fazerem pedidos de informação através do CNPJ. No executivo, como o slide demonstra, temos um índice de 73,2% de acesso integral. Esse índice é maior que o índice do ano anterior. Também, a gente tem um índice baixo de não resposta, que fica restrito a 1,1%. Esse índice é o índice mais baixo entre os três poderes. Já avaliando a transparência ativa, o executivo também é o melhor avaliado entre os três poderes. Houve uma grande melhora entre as informações de divulgação sobre participação popular, principalmente devido ao portal Participa. No legislativo, pelo segundo ano consecutivo, todos os pedidos de informação que fizemos foram respondidos. Ainda assim, quando avaliamos a qualidade da resposta, esse índice é abaixo do índice considerado pelo executivo. Na transparência ativa, uma grande dificuldade é a lista de documentos classificados como sigilosos, que ficaram ausentes pelo segundo ano consecutivo. Mesmo assim, temos uma grande dificuldade no protocolamento de recursos e também no registro de pedidos de informação com o CNPJ nos dois órgãos do legislativo. Pelo segundo ano consecutivo, a justiça é o órgão de poder pior avaliado pelo nosso monitoramento, tanto na transparência ativa quanto na transparência passiva. Como é possível ver no slide, o índice de não resposta é alto, 9,1%. No segundo ano da LAI, esse índice era de 20%. Então, a gente vê um registro de queda entre os índices de não resposta. Ainda assim, o índice de negar a informação e acesso parcial continuam sendo altos, em torno de 20%. Já na transparência ativa, existe uma melhora na divulgação de informações sobre programas e projetos e participação popular, mas nenhum dos órgãos avaliados divulga a lista de documentos classificados como sigilosos. Uma grande dificuldade nos órgãos de justiça é a utilização de linguagem jurídica, o que dificulta a acessibilidade dos cidadãos. Sobre a implementação da LAI, o conteúdo das respostas demonstra que ainda falta um orçamento específico pela implementação dessa lei e treinamento dos servidores. Outro tema de bastante dificuldade é a lista de documentos classificados, que normalmente não tem nenhum assunto e nem autoridade que classificou os órgãos. Como vocês podem ver no slide, a parte de cima, vemos um exemplo de lista de documentos classificados que utilizam os códigos, ou seja, não é possível entender qual informação está sendo classificada. No exemplo de baixo, já é possível ver o assunto e assim fazer o controle social se essa informação deveria ser classificada com 5 anos de restrição. Já os pedidos de participação popular foram os mais difíceis de serem respondidos, necessitando recurso em 27 dos 51 órgãos. Com esses pedidos, notamos que há poucas esferas de participação popular e pouca documentação sobre as conferências, audiências públicas, o que impede um acompanhamento dos resultados dessas conferências. Como o mapa demonstra, ainda há estados e municípios que não regulamentaram a lei de acesso à informação, mesmo após 3 anos e meio de vigência da lei. A lei de acesso à informação não diz respeito apenas a conteúdos executivos orçamentários, mas também pode ter um trabalho temático. Considerando as nossas avaliações e as conversas com a organização da sociedade civil, a gente tem uma avaliação diferente daquilo que falta de informação em algumas áreas. Por exemplo, na área de moradia, uma grande dificuldade é ter informações sobre as remoções. Quando falamos sobre água, uma dificuldade é conseguir informações sobre a qualidade da água e também sobre os planos de contingência, por exemplo. Outra dificuldade, já na área ambiental, é os estudos de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, que normalmente a gente consegue essa informação após a construção das obras. Já na saúde, uma grande dificuldade é a informação sobre alguns grupos vulneráveis, como população negra, encarcerados e mulheres. Essa linguagem utilizada normalmente é para especialistas, o que dificulta o acesso à informação. Já na segurança pública, a dificuldade é obter dados que tenham divisões de gênero, ou seja, saber realmente quem são as vítimas em alguns casos. Na área de educação, uma dificuldade é conseguir informações sobre educação quilombola, a construção de creches e também a educação em presídios. Como pudermos ver, cada área de direitos humanos possui sua dificuldade de acesso à informação. Isso deve ser considerado quando falamos de um panorama de implementação dessa lei. Nesses três anos de lei de acesso à informação, verificamos que uma dificuldade continua sendo a qualidade das respostas. E também, ainda na transparência passiva, o uso indiscriminado das exceções previstas em lei, como trabalho adicional, pedido genérico e sigilo. Ainda a lei prevê o uso de tarjas pretas nos documentos, mas essa prática não é muito usual. Outra dificuldade é a produção de informação em algumas áreas e também a melhora da gestão interna dos documentos. É necessário que se promova uma cultura de transparência e um treinamento dos funcionários públicos, principalmente nas pequenas cidades, que continuam sendo as mais dificultosas de transparência. Como conclusão, verificamos que a lei de acesso à informação ainda caminha a passos lentos nesses três anos de implementação. Na transparência ativa, verificamos uma implementação maior dos critérios de informações institucionais e perguntas frequentes, mas ainda é necessário investimento na divulgação de programas e projetos e, principalmente, a lista de documentos classificados. Já na transparência passiva, pequenos problemas continuam, tais como a baixa qualidade da informação, inexistência de SIC, dificuldade de protocolar um pedido de informação e de fazer o seu recurso. As principais recomendações seriam a criação de sessões específicas sobre participação popular no site, divulgação de listas de informação classificada e desclassificada, melhores medidas de promoção da lei de acesso à informação para promover uma cultura de transparência e, ainda assim, designar recursos humanos e orçamentários para essa lei. Uma grande recomendação seria a criação de um órgão independente de monitoramento e aplicação da Lei de Acesso à Informação, que fiscalizaria a sua implementação a nível nacional. Esse foi o panorama da Lei de Acesso à Informação no Brasil, que, como vocês podem ver, ainda depende de grande promoção no nosso país. Espero que vocês tenham gostado do curso e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Tchau.